Muito boa, de uma reação muito boa no dia lá, porque até então o Henrique e o Juliano, eles não iam participar, vocês tinham convidado. A gente convidou, foi o primeiro artista a gente convidar. Foi o primeiro. É, foi o primeiro, mas devido a correria, cara, eles confirmaram, chegaram a falar que ia. E eles estavam, porra, fazendo um mundo correria danado. Antes do DVD. Estava no auge, e assim, tá no auge, e eles estavam no auge também de fazer show. De fazer show. De fazer show, porque era o momento deles recolherem a grana que eles investiram ali, porque... E na semana do DVD, tipo, um mês antes, sei lá, ou 20 dias antes, eles estavam fazendo turnê fora do país. Então foi corrido pra caralho. Não, mas aí você chamou, eles tinham confirmado. E a gente tinha falado antes. E era até o aniversário do Henrique. O dia era o aniversário do Henrique, rapaz. Ela gravou dia 22, aniversário do Henrique era dia 23. E a gente deu um presente pra ele. E é que deu pra nós. Vai pra você ver, então, a consideração, assim, a gente é muito grave demais, Henrique e o Juliano. Porque o que eles fizeram, eu acho que, assim, nem sei se vai acontecer. Você, de verdade, com a mesma verdade que aconteceu, eu acho que não teve DVD, pelo menos eu não vi. Pelo menos DVD sertanejo. Vou falar, não vou falar DVDs, não, mas eu vou falar DVD sertanejo. Eu não vi algo com aquela verdade, de verdade mesmo. Não foi nada programado. Tipo assim, a gente não sabia. Ele decidiu, ele decidiu, o DVD foi na segunda, ele decidiu que ele ia no domingo. Mas vocês convidaram e eles recusaram? Não, não recusou. Pô, mano, gravar o DVD, vou participar. Deixou no suspense. Eu falei com o Juliano, que eu falava muito do Juliano, que ele tinha um WhatsApp. E eu falava com ele, ô, mano, fala com o Henrique pra gente gravar junto e tal. Pô, vamos gravar o DVD, aí é a nossa aposta. Só que eles já tinham gravado uma música com a gente. Foi há 20 anos. A gente gravou um clipe com o Henrique e o Juliano, na época do estouro mesmo. Por isso que eu falo que isso tem uma importância muito grande na carreira do Diego Vitor Hugo. A gente tinha gravado a música 20 anos antes, bem lá atrás, no último CD nosso, antes do DVD. Os caras, eles são demais, né, velho? Aquela vez lá do 20 anos. Da 20 anos. Eles estavam com 20, não vai cacetar, na época do Bipoco mesmo. Eu acho, cara. Não era? Eles estavam entre... Eu lembro que no dia foi uma terça-feira que a gente gravou há 20 anos o clipe. E era o único dia da semana que eles iam ter em Goiânia parado. Só tinha esse dia. Cara, os caras estavam, você olha a presidência. Morte. Morte. Tipo assim, cansado. O Diego lá e cantou bonito, fez, né? E gravou. Aí voltando lá no DVD, eu falava com o Juliano, o Fernando falou que ia participar. Não, eu falava com o Henrique aqui, tá tudo certo, mas vamos participar. Que isso, pra nós é uma honra e tal. E aí, beleza. Então, fechou. Aí foi combinar o dia da data. Ô, mano, vamos gravar dia 22 e tal. O que vocês acham? Dá pra vocês? Ô, vou ver com o Henrique aqui e tal. Beleza. E depois disso, ele passou a não responder. Mas, se você mandar, ô, mano, e aí? Aí, às vezes, vi e não respondi. E aí, eu não gosto de ficar muito, né? No pé. Ô, cara, vamos. Aí eu peguei e entendi aquilo, né? Baita... Entendeu aquilo, tipo assim, ah... É, não vai dar. É, eu entendi aquilo. Baita situação isso aí, né? Eu não vou ficar enchendo o saco do cara. Cara, pelo amor de... Mas aí, eu peguei e falei umas três vezes com ele, ele não respondeu. Aí, por último, eu mandei a música. Mandei o alvo. Falei, pô, mano, fizemos uma música aqui, pensa e tal. Aquela última tentativa. É. Aí, gravar uma guia bonitinha, início, já tava perto do DVD, porque o alvo foi feito duas semanas do DVD. Falei, mano, essa música aqui, cara, ficava bom demais nós cantando junto, dá uma escutada aí e tal, não sei o que, e mandei pra ele. Nada. Não respondeu. Nem falou assim, não, beleza, vou ver aqui. Não, não respondeu. Aí, eu deixei quieto. A gente correu atrás da programação do DVD, fez a programação dele. Vocês não pensaram em colocar ninguém no lugar da alva? Não, não, a gente foi só, se deu, tocou o baile, né? O Gustavo Lima foi em cima da hora, né? O Gustavo Lima também foi em cima da hora. Foi muito bom, né? É, na hora que o Gustavo Lima confirmou, nós falamos, não, já ficou bom ainda, hein, cara, o Gustavo, caramba. E aí, aconteceu, cara, e a gente tocou o DVD, fez a programação e foi gravar, e lá gravamos o alvo a primeira vez, eu lembro, aí era uma música que a gente acreditava que era muito boa, né? Aí, depois pediu pra voltar pra gravar ela de novo. Falei, ah, vamos voltar então. Lá no meio do DVD, aí voltou, assim, tipo assim, nem, porque na hora você tá gravando um DVD, você não tá nem, você tá com a cabeça tão aérea, e de repente... Nossa, e a adrenalina que dá, né, velho, né? Eis que entra Henrique Juliano. Nossa, quebrou tudo. Aí foi emocionante. E foi uma reação muito legal, foi uma reação muito verdadeira, né? Cara, você fica sem reação, porque você tá ali cantando, e de repente você... Parece que vai estar chorando. E foi algo do qual você falou inédito, então isso, querendo ou não, chamou também a atenção A história da música, né, velho, assim, a galera entra lá e vê os caras entrando e... Pensa o público que tava na hora, na hora que viu o cara entrando, porque o público viu primeiro. Eu arrepio até hoje, toda vez eu arrepio, meu oi. É isso, porque, tipo assim, a galera pensa que gravar DVD, se você não tiver, não transmitir algo ali... A verdade, né? A verdade, ah não, não precisa tanto não. Moleque, esquece, você tem que transmitir a verdade ali, você tem que transmitir uma emoção, que isso passa pra TV e passa pro cara que tá assistindo, e é um fato. Isso aí passou muita emoção, passou muita verdade, e eu acho que, tipo, até por conta disso, o sucesso da música foi tão grande também, né? Por conta de novo, né? Claro, não só por conta disso. Eu acho que a música, né, ela foi completa, ela foi... Isso, aquilo lá foi pra lá juntar e dobrar, assim, isso, exatamente, foi a cereja do bolo. E com esse DVD, vocês pegaram um patamar massa, né? É, e foi, né, igual você falou, chegou, falou pra quem que é esses caras? Diego Toru, agora, chegou com participação de todo mundo, ainda tem Henrique Juliano participando de surpresa, quem que é esse cara aí, quem que é esse cara aí? E aí começou a despertar, todo mundo... E começou a animar, é... Uma novidade boa, né? Começou a trabalhar bastante, rodou nas rádios... A gente lançou em... Lançou a primeira música em setembro, sem contraindicação, com a participação do Bruno Marrone, setembro mesmo a gente foi fazer Pé na Estrada, novembro começou a fazer show, e aí não parou, aí foi embora. Paramos agora, nessa pandemia. No caso agora. No caso agora. Por isso que até vocês estão aqui comigo, né? Porra, que porra! Senão nós ia ter que fazer de novo lá no hotel, de novo, em alguma...